Romaria, moça órfão de pai e mãe, desgraçada por natureza, miseravelmente desafortunada. E agora deixo tudo que tenho para minha empregada Romaria. Vocês estão perdidos. Mas como em toda novela mexicana vagabunda, de uma hora para outra Romaria se torna milionária. Negócio fechado. Senhorita Romaria, apesar de você ter o peito cabeludo, foi muito bom trabalhar com você. Alôs? Caralho. 550 cruzes para crucificar cristãos? Ok, sem problemas. Tchau, tchau. Senhorita, acontecer-lhes uma desgraça. Mas o que acontecer-lhes? Os cristãos tomaram o poder. Não sei! Mas essa novela se passa no ano 35. Passava. Agora ela se passa no ano de 380. O cristianismo é a nova onda. Eles confiscaram todos os bens da empresa. Estamos falidos! Alguém! Eu vou me matar! Ado! Não! Não! Nada neste mundo me farás voltar à miséria novamente. Eu farei isso qualquer coisa para ter dinheiro. Qualquer coisa! Ei! Ladrona! Pega, ladrona! Passa essa maleta! Romaria! Tu és uma pessoa pura e indefesa! Cala essa boca! Vai! Sai! Porra, maluco. Tem que dar mais movimento nessa boca de fuma aqui que tá foda. Porra, o que tá saindo mais? O preto ou o branco? O preto ou o morador? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Sanguinho, sanguinho, sanguinho. Aí, me dá um saco de cola. Então, Maria, não tem como. Você é princesinha da novela. Não vou te vender cola, não. Escuta aqui, ô cara. Eu só tô de saco cheio dessa liga-liga de virgem pura. Peraí, peraí, peraí. Virgem pura é o cacete. Me dá logo esse saco de cola. Abaixa essa arma aí. Abaixa essa arma. Abaixa essa arma. Me dá esse saco de cola. Eu tô pagando. Eu tô pagando. Vamos, calma. Eu tô pagando. Cheira a cola, então. Vamos lá. Cheira a cola, viciada. Tá precisando de mais grana aqui, cara. Pra não ter que ficar passando esses perrengues. Então, fiquei sabendo aí, o camarada falou comigo. Mudou um coroa aqui, ó. Aqui do lado. O cara tem grana, rapaz. É? Mansão, mansão mais meia. É amigo de César. César. Vamos chegar? Imperador. Acho que vai ter festa no Coliseu e deve ir pra lá e a gente chega na casa dele. Vamos lá? Demorou, sagate. Como assassino. Dóruha, a voz é assim! Elefante cuja rei assassino. A sorte de Romaria foi jogada no vento. Será que ela sobreviverá mais este domingo do destino? Não perca o próximo capítulo de Romaria. Sim!